Muito bom dia, a expectativa é muito boa. Eu tenho certeza que essa legislatura de 2023, que vai iniciar em 2023, vai ser uma legislatura muito produtiva. O estado do Rio de Janeiro tem um desafio pela frente, né? Nós estamos saindo do nosso país e, consequente, o nosso estado também é de uma crise, da pandemia. E tenho certeza que a LERJ vai ter um papel fundamental para viabilizar todas as políticas públicas que possam melhorar a nossa população. E, com certeza, dar um esteio ao que o estado precisa.